Olá, acompanha a partir de agora o Nossa Saúde, que hoje vai tratar sobre um tema bastante importante de interesse de muitas mulheres, a menopausa. Estima-se que a mulher passe pelo menos um terço da vida na menopausa, por isso é tão fundamental conhecer as transformações pelas quais o corpo passa nessa fase, para poder conviver bem com ela. Vamos falar sobre sintomas, reposição hormonal e dar dicas sobre como ter qualidade de vida nesse período. Vem com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a doutora Maria Luíza Nagel, ginecologista e mastologista e pós-graduada em ginecologia endócrina com foco em climatério e menopausa. Doutora Maria Luíza, prazer te receber aqui no Nossa Saúde, seja bem-vinda! Obrigada, Rafaela. Muito bom estar aqui novamente contigo, conversando, esse assunto tão interessante. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a tua presença aqui para realmente falar desse assunto que é bastante importante. E quando se fala em menopausa, nossa, esse tema ele assusta muitas mulheres. Aí eu queria saber de você, quais os maiores medos de nós mulheres sobre esse tema? Assusta mesmo, né, Rafa? Porque é uma fase realmente de muitas transformações na vida da mulher. Então, assim, os filhos já estão ali crescendo, na maioria das mulheres. O trabalho está no auge e começam os primeiros sintomas. que às vezes é um pouco mais, assim, de dificuldade para pegar no sono, um pouquinho de sintomas, assim, aparentemente depressivos. Então, essa queda hormonal para a mulher é muito difícil. Além do metabolismo que começa a diminuir. Então, a mulher fica cheia de incertezas em relação a essa fase. E muitas dessas incertezas podem estar relacionadas com essas variações hormonais que ocorrem nessa fase. E antes de entrar na menopausa, existe uma fase de transição, né, doutora? E essa fase é chamada de climatério. Você poderia fazer a diferenciação entre o climatério e a menopausa? Então, a menopausa, ela se caracteriza por um ano sem menstruar. A mulher ficou um ano sem menstruar, diagnóstico de menopausa. E o climatério é uma fase que pode levar de dois a três anos, aonde já começam as primeiras quedas hormonais. Então, primeiro estrogênio, depois progesterona, consequentemente testosterona. Então, é nessa fase em que a gente deve diagnosticar o climatério pra poder compensar todas essas questões, né, em relação à melhora do sono, à melhora da disposição, e iniciar o tratamento nessa fase de transição. Esse que é o ideal. Então, esse é o climatério, a fase de transição pra menopausa. Muitas mulheres acabam deixando pra entrar na menopausa, e aí, a partir daí, né, buscar realmente uma ajuda médica. Então, o ideal seria, já nessa fase aí de transição, onde a mulher começa a sentir os primeiros sintomas, a partir daí, já buscar uma ajuda, de repente, ver se ela está apta a fazer um tratamento, uma reposição hormonal, é isso? Exatamente. Então, o ideal. Toda mulher deve ir no ginecologista uma vez por ano. Então, às vezes, esses primeiros sintomas, assim, aparece uma depressão, tá um pouco mais triste, um pouco mais sem vontade de fazer as coisas. A mulher acaba não percebendo que isso é uma questão que poderia ser conversado com a sua ginecologista. E isso deve ser falado. Em relação à libido, a maioria das mulheres acha assim, porque tá cansada, tem os filhos pequenos, e tu sabes, a mulher que tem filhos e trabalha, tem que cuidar da casa, a maioria fica com a mulher. É a mulher que é responsável por tudo isso. E aí, acabam que esses sintomas são caracterizados por ela como um cansaço, como, enfim, normal. E a gente pode ajudar essa mulher nessa fase. Então, na consulta ginecológica de rotina, devem ser colocados essas pessoas. Então, a gente falou de vários sintomas aí. Vamos só relembrar, então. Quando a mulher começar a sentir, por exemplo, quero que você me diga aí, me cita aí uns 5, 6 sintomas, então, a partir daí, a mulher deve ficar atenta a esses sinais e buscar ajuda médica. Quais seriam esses sinais de alerta, doutora? Então, o principal sintoma é o fogacho. O fogacho não é o calor que a gente está... A gente passou aí o verão desse ano, que foi muito intenso. Não é esse calor do corpo inteiro. O fogacho é o calor que vem aqui do peito e vem para a cabeça. Na maioria das vezes, é à noite, né? Então, o fogacho é o que pior acontece no climatério, são os primeiros sintomas. Outras... Mas esse é bem específico, né? Bem característico de entrada na menopausa. Outros. Sempre foi disposta, sempre foi para a academia, com toda a garra. E aí, agora, está assim, indo só na força do... De vontade mesmo ali. Sim, isso também pode ser um sintoma. Começou a dormir não muito bem, começou a ter um pouco mais de dificuldade para pegar no sono, ou começou a acordar no meio do dia, né? Ou começou a se sentir um pouco mais triste, com um pouco menos de paciência, com as pessoas ao redor, no trabalho. Então, começa a se observar. A partir do momento, assim, que perceber, assim, eu não sou essa pessoa, eu estou diferente. Esse é o momento de começar a conversar sobre isso. É o sinal de alerta, então. Aí vai buscar ajuda e aí, de repente, a médica, o médico vai sugerir que a mulher faça, então, uma reposição hormonal. Como é que é feito esse tratamento, né? Que tipos de hormônios as mulheres vão começar a tomar, então, a partir desse momento? A principal falta de hormônio nessa fase é estrogênica. O estrogênio é o principal hormônio feminino, né? Que vai ajudar na reposição óssea, para evitar a osteoporose, na questão da pele, da proteção cardiovascular, que pode, sim, ser efetiva desde que iniciada no momento certo, né? A gente chama de janela de oportunidade. Então, a reposição hormonal, ela deve ser iniciada nos primeiros anos da menopausa, que, se não, depois já não é tão efetiva. Aí, os hormônios que a gente associa são, principalmente, efetivamente, progesterona, que vai proteger o útero, e a testosterona é muito controversa. Quando a paciente tem uma queixa importante, principalmente da libido, a testosterona entra como coadjuvante na terapia de imposição hormonal. Mas é importante lembrar que nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal. Então, algumas mulheres não podem, por uma questão de ter tido câncer de mama ou por ter contraindicações importantes, como um AVC prévio, né? Doenças tromboembólicas. E aí, entram os outros fatores que podem compensar esses sintomas. Então, atividade física é superimportante. Eu bato muito nessa tecla com as minhas pacientes. Falo muito. Tem que ter hábitos de vida saudáveis e eles devem ser incentivados desde cedo nos nossos filhos, amigos, amigas. Então, uma alimentação saudável e atividade física vai favorecer com que a gente tenha um envelhecimento mais saudável e menos sintomas relacionados à menopausa também. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da alimentação, sobre essa questão de exercício físico, que é bastante importante. A gente vai dar uma focada no segundo bloco. Eu queria continuar falando ainda da reposição. E aí tá, a mulher começou a fazer a reposição hormonal. Em quanto tempo ela começa a se sentir melhor e todos os sintomas, eles, digamos, eles acabam ou ela continua a ter alguns sintomas, só que um pouco mais a menos? E por quanto tempo a mulher faz a reposição hormonal? Tem um tempo ou é pra vida toda? Assim, é incrível o quanto, quando a gente começa a reposição estrogênica, o quanto a gente enxerga de melhor. Então, quando eu posso, quando a paciente vem com todos os exames, na primeira consulta, no retorno, depois de 20 dias, já usando a reposição, ela já vem dizendo, doutor, é maravilhoso, já tô dormindo muito melhor, já estou me sentindo muito, muito melhor. Os fogachos aliviam, né? Então, a qualidade de vida é visível. Em uma semana, 10 dias, fazendo uso correto da reposição hormonal, os sintomas aliviam muito. E, doutor, e a reposição, ela é feita, no caso, pra sempre? Ou tem um período e depois para e volta? Como é que funciona isso? Até pouco tempo, a gente dizia que a reposição hormonal devia ser feita por máximo 5 ou 10 anos. Hoje, já não é mais assim. Saiu um consenso internacional mostrando que os benefícios da terapia de reposição hormonal, eles são maiores do que os riscos, claro, em pacientes bem selecionados, e não existe uma data padrão pra parar de usar a reposição hormonal. Eu tenho pacientes com 70 anos ou mais em uso de reposição hormonal. É claro que essa paciente que está no uso de reposição hormonal deve ficar mais vigilante, né? Então, mamografia anual, a consulta ao ginecologista anual, todos os exames, então devem ser feitos, essa mulher deve ser acompanhada, claro, pra poder manter essa reposição hormonal até o longo prazo. Sim, até pra poder regular aí o nível dos hormônios, né? Porque ele não é igual pra toda mulher, correto? Então, tem que ter esse acompanhamento médico justamente é fundamental, estamos falando de hormônios, né? Então, pra evitar qualquer problema é preciso estar sempre ali acompanhadinha e ao médico, né, doutora? Isso, existe muito preconceito em relação à terapia de reposição hormonal por muitos trabalhos que foram publicados lá nos anos 2000, isso já mudou, então é nosso papel mudar essa percepção das mulheres, né, que as mulheres têm em relação à terapia de reposição hormonal, então eu tenho muitas amigas conhecidas, enfim, que não são médicas que ainda tem essa questão, não, eu vou passar pela menopausa super bem e não vou usar nada de reposição hormonal e estão sofrendo com o fogacho, com as dificuldades no sono, isso a gente sabe, a reposição hormonal bem feita e bem indicada não vai aumentar risco pra câncer de mama, em algumas pacientes é claro que sim, mas o uso de estrogênio isolado, por exemplo, sem progesterona, ele pode até ser um fator protetor em relação ao câncer de mama, então a gente tem que divulgar isso pra melhorar a qualidade de vida das mulheres. Não precisa sofrer, não precisa sofrer, não precisa passar por essa fase que o sofrimento, pelo contrário, tem que buscar o que for possível de recursos pra ter uma qualidade de vida que é sim possível, porque reforçando, menopausa não é doença. Não, de maneira nenhuma, e hoje a mulher está vivendo cada vez mais, então a gente entra na menopausa no meio da vida, onde a gente está no auge, a gente quer viver mais, ter uma longevidade que é uma longevidade saudável, então por isso é importante a informação e tirar esse medo das mulheres em relação a isso. Sim, a informação é uma grande aliada das mulheres, porque quanto mais você conhece sobre a menopausa, sobre o climatério, sobre o uso de hormônios, ou seja, você conhecer as transformações pelas quais o seu corpo passa, você tem ferramentas pra poder lutar contra isso e poder conviver com essa fase da menopausa da melhor forma possível. Então assim, se informar, que é o que a gente está fazendo aqui, levando informação pra mulherada aí em casa. Agora, uma curiosidade também de repente que as mulheres podem ter, na hora de tomar o hormônio, como é que é? Toma, é comprimido, passa no corpo, de que forma se utilizam esses hormônios? Hoje a gente prefere sempre a via periférica e não oral, mas a gente tem formas de via oral, comprimidos, pra reposição hormonal, que a gente tem que pensar assim, que a gente quer qualidade de vida pra todas as mulheres, então a gente tem que ter também métodos baratos e efetivos, então uma dose hormonal de estradiol baixa não vai fazer intoxicação hepática, como tem muita gente falando, então é efetivo sim a via oral, mas a gente dá preferência pras vias periféricas, que são a forma de gel que a gente faz manipulado ou tem fórmulas farmacêuticas prontas, então gel que passa na pele, adesivos que são utilizados a cada dois, três dias, dependendo da dose hormonal e a gente tem os pélites, os implantes também, que aí depende da linha do médico que acompanha, mas também são muito efetivos no tratamento. Doutora, a gente faz uma pausa agora, nós vamos pro intervalo, na sequência a gente volta com muito mais informações pra você sobre menopausa, então não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente segue aqui o nosso bate-papo hoje com a doutora Maria Luisa Nagel falando sobre menopausa. Doutora, e aí uma das grandes preocupações, um dos grandes medos das mulheres é com relação ao ganho de peso nessa fase. Dá pra driblar isso? Como é que faz? Então, é muito importante a questão da prevenção. A mulher nessa fase, ela começa, no declínio do estrogênio, ela começa a depositar um pouco mais de gordura intraabdominal. Sabe aquela gordurinha na barriga? Sabemos bem. E além disso, começa um processo de perda muscular. Então, o músculo pesa mais, a gordura pesa menos. E às vezes, nesse processo, a gente não percebe na balança o aumento de peso. Só que aí, quando percebe, já passou. Então, a terapia de reposição hormonal, é claro que ela não é indicada para a perda de peso, mas ela pode prevenir essa transformação, esse aumento de risco metabólico que acontece nessa fase. Então, por isso que é importante a gente começar a terapia de reposição hormonal na fase de transição. Ela vai, aí sim, como eu falei anteriormente, fazer proteção cardiovascular e proteção metabólica, diminuindo o risco de diabetes, por exemplo, ao longo da vida. Não é nesse momento, mas a gente tem que prevenir, pensando que a gente vai viver ainda em muitos, muitos anos. Então, a menopausa aumenta o peso? Aumenta, a gente vai ter que intensificar a atividade física, principalmente muscular, para a gente não perder massa muscular, e vai ter, sim, que reduzir a quantidade de comida, ou pelo menos um cuidado maior com a alimentação, porque aí já não é mais como quando a gente é jovem que faz uma dietinha e de, ah, não, vou me cuidar essa semana e no final de semana eu tenho uma festa e quero estar magrinha, já não é mais assim. Leva mais tempo, né? Realmente, é um período de muitas transformações para a mulher, e aí mudança de hábito, como você falou, é fundamental, né? Então, assim, exercício físico, não gosta, tem que ter, vira remédio, né? Exato, o ideal é fazer a vida toda, a gente já incentivar desde o início, mas na menopausa vira remédio, vira prescrição médica, musculação, tem que fazer ou um pilates bem feito, pesado, uma yoga bem feita, né? Usando o peso muscular, então a gente tem que fortalecer a musculatura, porque a gente vai precisar de joelho, de articulações, todos, né? Bem, bem saudáveis para a gente ter uma vida melhor. E dá para ter uma vida melhor e dá para passar por essa fase de uma forma mais serena, né, doutora Luiz? A gente vê tantas mulheres hoje por aí de 50, 60, 70 anos que são mulheres que têm um corpo legal, que não são mulheres gordas, que são mulheres que estão com saudáveis, né? É diferente hoje a menopausa do que era antigamente, ou seja, dá sim para passar por essa fase bem de saúde com um corpo ok, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Tem pacientes aqui com quase 60 anos que de vez em quando eu atendo sem nunca ter feito nenhum tipo de reposição hormonal e que estão chegando nessa fase super bem. Por quê? Porque sempre tiveram uma vida saudável. O que chama atenção é que sem a terapia de reposição hormonal quem tem um pouco mais de risco, por exemplo, para osteoporose, aí vai estar super bem de todos os fatores, mas os ossos já vão estar assim não tão bem. Então o estrogênio também é super importante para isso. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora para assistir uma reportagem sobre pesquisas feitas pelo Centro de Ciências da Saúde do Esporte lá da UDESC voltadas aí para as mulheres na menopausa. Vamos ver? A atividade física pode melhorar os sintomas da menopausa? É o que uma pesquisa realizada no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina em Florianópolis quer descobrir. O projeto que é ligado à tese de doutorado da pesquisadora Daniele Fausto teve a inscrição de 190 mulheres. As selecionadas realizaram exames gratuitos para confirmar a menopausa. Também responderam um questionário sobre hábitos, a percepção delas sobre o envelhecimento e realizaram testes físicos. A fase da pesquisa agora é prática e está todo mundo se movimentando e tem exercício aeróbico e treinamento de força. durante quatro meses vamos estar fazendo atividade três vezes na semana durante uma hora numa intensidade progressiva. E ao final desses quatro meses nós vamos fazer a mesma coleta de dados ou seja, coletamos baseline agora a gente vai fazer uma coleta pós e a gente vai verificar se esse exercício físico surtiu efeito. A nossa intenção a nossa hipótese é que o exercício físico ele melhorou a sintomatologia da menopausa nos aspectos urogenitais, psicológicos e somáticos. O que nós queremos mesmo é fazer com que as mulheres percebam a importância do exercício físico. A dona de casa Maria Alice afirma que já sentiu benefícios com a atividade e vale um destaque ela é campeã de prancha da turma. Eu conheci o projeto através do meu esposo aliás eu quero convidar os outros esposos também para que possam incentivar as suas esposas a participarem em um projeto como esse. Porque meu esposo viu e falou assim vai lá e participa porque é uma coisa interessante. Daí eu me inscrevi e eu comecei a participar desde o primeiro dia não faltei nenhum dia e assim eu sinto que realmente já estou sentindo resultados com relação até a perca de medidas eu já percebi que já tem alguma coisa algum resultado ali. então assim eu incentivo bastante as pessoas que estão passando por essa dificuldade que é um momento difícil para a mulher a questão da menopausa mas que a gente tem que realmente cuidar da gente se a gente não se cuidar quem vai cuidar? Então nós temos que nos cuidar para a gente poder cuidar dos outros também então é isso. é parece que está todo mundo feliz por aqui e com mais disposição a publicitária Andréia Costa já chega aquecida para as aulas é que ela pedala cerca de 40 quilômetros nos dias que vem para o projeto 20 do bairro onde mora até o Desc e mais 20 na volta para casa. Eu entrei na menopausa há cerca de 3 anos fui atropelada pela pandemia isolamento a falta de atividade física então uma coisa foi acumulando com a outra e nesse período a única atividade que eu continuei fazendo foi usar a bicicleta pedalar que é uma coisa que eu faço com bastante frequência é uma alternativa a deixar o carro em casa e ter uma vida um pouco mais saudável mais ativa que também colabora para todos esses sintomas das mulheres que estão amadurecendo. Ter uma vida sexual ativa também contribui para sintomas mais brandos da menopausa isso foi o que a Daniele comprovou em outra pesquisa na dissertação de mestrado. A gente conseguiu perceber que tem uma importância em a mulher na menopausa manter a sua vida sexual ela ter uma vida sexual ativa pois as mulheres que tinham praticavam atividade sexual independente de ter ou não parceiro elas apresentavam menos sintomas da menopausa então na menopausa tem muito ainda o tabu que a mulher ela perde a sua sensualidade e também por conta dos sintomas urogenitais que é a dispauremia que é a dor durante a relação sexual e também a falta de lubrificação ela perde o interesse sexual e essa pesquisa mostrou a importância que isso tem inclusive nos sintomas da menopausa onde elas pontuam menos nos sintomas totais e também os sintomas somato-vegetativos e urogenitais essas mulheres estão descobrindo que a menopausa não é uma doença e que é possível sim ter qualidade de vida na menopausa doutora a gente viu aí na reportagem muito importante ações como essas mostradas aí pela Michelle em todo escato para estimular as mulheres a realmente buscarem uma ajuda para passar de uma forma melhor por essa fase com certeza informação super importante aí vamos mudar um pouquinho de assunto uma outra grande preocupação das mulheres aí entrando na menopausa e você já falou um pouquinho lá no primeiro bloco é a questão da libido né há uma grande perda de libido e como recuperar isso como ter uma vida sexual ativa satisfatória na menopausa é possível? é possível é claro que é possível a gente sabe que a libido é multifatorial são vários fatores não tem uma pílulazinha mágica muito tem se falado na testosterona é claro que quando é necessário a gente entra e ela ajuda muito sim na libido mas o relacionamento com o parceiro conversar com o parceiro criar oportunidades para que esse relacionamento seja alimentado então não adianta a mulher ficar o dia inteiro trabalhando o marido também chega em casa e faz os afazeres domésticos para todo mundo cansar tomar banho e vai dormir então a gente tem também que criar oportunidades talvez agendar um dia específico olha toda quinta-feira a gente vai sair ou vai fazer uma jantinha em casa para relaxar criar um momento entre os dois essa fase realmente é muito difícil a perda do estrogênio deixa a vagina também um pouco mais ressecada a mulher acaba tendo dor na relação sexual isso acaba você tem a dor na relação num dia vai ter dor novamente você vai querer ter relação novamente para ter dor se aquilo já ficou na tua cabeça assim vai doer faz rápido enfim aquilo não vai ser uma coisa bacana e o sexo o relacionamento do casal é muito importante mas tem que ser bom tem que ser traseiroso para os dois então principalmente a questão da lubrificação vaginal que pode ser solucionada com várias coisas hoje a gente tem medicamentos específicos lubrificantes hidratantes laser vaginal e a própria terapia de reposição hormonal ajuda muito nessa questão então é importante procure ajuda converse com a sua ginecologista porque tem muita coisa para se fazer nessa fase para melhorar a questão da libido e você falou uma questão bastante importante que é a conversa com o companheiro com o parceiro quer dizer a mulher entender primeiramente o que acontece com ela ter essa informação sentar conversar com o marido fazer também ele entender que às vezes ela não é que ela não queira sexo porque ela não quer mais ele não goste mais não tenha mais prazer mas conversar sobre esses medos desmistificar muitas coisas e certamente o parceiro vai conseguir entendê-lo e entendendo eles conseguem levar isso de uma forma mais natural é importante essa conversa esse contato a transparência até aconteceu um fato bacana outro dia uma paciente entrou eu fui chamá-la na recepção e ela olhou pro marido assim tu vem junto e ele olhou assim e ela levou ele pro consultório e eu percebi assim que tudo que ela gostaria de falar pra ele ela falou olhando pra mim então todas as queixas em relação e ela falou doutora não é que eu não ame meu marido eu amo eu admiro a gente sempre teve um casamento super legal mas eu não consigo não é mais prazeroso dói a vontade não é mais a mesma o que eu posso fazer me ajuda e aí isso e ela olhou pra mim e falou isso ela não falou olhando pra ele porque ela não se sentiu na liberdade de falar isso pra ele em casa e aí a gente teve essa conversa junto e foi muito bacana a consulta terminou assim leve né ele entendeu levou assim a gente brincou com esse assunto então foi super bacana eu acho que é uma ideia super legal também é isso aí que o homem entenda e que seja parceiro também nessa fase ainda mais nessa fase compreensão né um pouquinho de compreensão ajuda bastante e pra gente a gente tá quase encerrando aqui nosso tempo tá terminando e eu queria saber um pouquinho assim ó porque não é só o corpo físico que passa por transformações né tem muita coisa acontecendo nessa fase que mexe com o emocional mexe com o psicológico e aí qual o impacto então da menopausa na saúde mental das mulheres você que acompanha tantas elas aí no dia a dia o que você percebe a menopausa em si ela caracteriza assim como um envelhecimento na mulher estou envelhecendo né e tudo isso interfere nos pensamentos no dia a dia da mulher os cabelos brancos começam a aparecer e a perda do estrogênio também faz com que apareçam alguns esquecimentos perda de memória a mulher a mulher fica mais irritada então essa parte mental ela é muito importante ser visualizada ser entendida muitas mulheres começam a usar antidepressivos nessa fase e às vezes não é isso que é necessário e sim um reequilíbrio hormonal uma atividade física uma meditação mindfulness né então tem várias coisas que podem ser feitas para trazer um equilíbrio para essa fase então não é é uma fase louca que eu digo assim muda a cabeça da mulher muda nessa fase mas é muito importante saber que tem como a gente equilibrar se reequilibrar e se reinventar nessa fase que não é eu acho que eu acho que é uma fase que convida a mulher a olhar um pouquinho mais para ela com mais carinho com mais atenção e isso faz toda a diferença para encerrar dá para ser feliz na menopausa deixa o seu recado aí para a mulherada por favor com certeza pode ser a melhor fase da nossa vida né então dá para ser feliz dá para ter qualidade de vida nessa fase não é o fim é o começo de uma vida super feliz e com qualidade basta se cuidar né tem que se cuidar tem que se olhar não dá para simplesmente a gente continuar simplesmente olhando para fora para fora não há que se voltar para dentro né Luisa isso a gente falou muito sobre reposição hormonal mas é importante saber também que mesmo quem não pode fazer terapia de reposição hormonal existem várias vários medicamentos várias intervenções que a gente pode fazer para essas mulheres também ter uma qualidade de vida bacana é isso aí viu mulherada dá sim para a gente ter qualidade de vida bem estar nessa fase ser saudável fisicamente psicologicamente muito muito obrigada aí pelas dicas pelas orientações pelas informações doutora Maria Luísa um grande abraço obrigada eu que agradeço até uma próxima até a próxima e assim a gente vai encerrando nossa saúde de hoje a você muito obrigada pela audiência e até o próximo programa e aí a e aí e aí e aí e aí e aí